Queridos irmãos e irmãs, o tempo da quaresma, desde muito antigamente, é enriquecido com todo um conjunto de leituras na liturgia da palavra. Antes do Conselho Vaticano II, nós não tínhamos tantas leituras da escritura na missa, as leituras eram fixas no missal, não havia propriamente um lecionário e, portanto, não havia uma leitura para cada dia do ano litúrgico. Celebrava-se, por exemplo, a festa de um santo, tomava-se a leitura do missal que estava para aquela festa, senão repetia-se a missa do domingo com as leituras do próprio domingo. Isso acontecia com exceção do tempo da quaresma. Na quaresma, a igreja sempre teve um conjunto de leituras para cada um dos 40 dias até a Páscoa. Por quê? Porque a igreja nos quer mais meditativos, inclusive, em Roma, a tradição era muito forte do tempo quaresmal. O Papa celebrava diariamente as missas estacionais, chamavam-se assim. Por quê? Porque ia-se de uma igreja para a outra, então fazia-se, portanto, uma estátcio, uma estação, como na Via Sacra, de uma estação para outra estação. E, anualmente, os penitentes, aqueles que se colocavam no rol dos penitentes, faziam compromissos de nos 40 dias da quaresma, além de não comerem carne, nem leite, nem ovos, eles ficavam em jejum até a missa das três horas da tarde, que o Papa celebrava, depois da qual o próprio Papa ia e distribuía a comunhão para os doentes daquela paróquia, e todos iam juntos. Então, o costume era todo mundo de jejum, às três horas da tarde tinha missa com sermão, por isso, uma leitura para cada dia do tempo da quaresma. terminava a missa, ao invés de se dizer, ite missa est, ou seja, idem paz, a missa acabou, ou estão enviados, se dizia, benedicamos domino, bendigamos ao senhor, porque começava-se a procissão, que ia levar a comunhão para os doentes. Depois de se dar a comunhão para os doentes, então, aí se reuniam na igreja mais próxima e ali, então, comiam. Portanto, já de noitinha, digamos assim, se fazia a única refeição do dia. Tudo isso para dizer que o tempo da quaresma sempre foi um tempo muito forte. Antes de dar a comunhão para os doentes, havia uma bênção, uma oração sobre o povo que o Papa fazia, essa oração está no missal, na terceira edição do missal romano, que ainda não saiu no Brasil. Mas nos missais antigos aparecia essa última oração, essa bênção, antes de que se prosseguisse, porque naqueles tempos, na quaresma, não se dava propriamente a bênção final, no final da santa missa. Ora, tudo isso para dizer que nós precisamos meditar a liturgia da palavra desses dias com um pouco mais de atenção. Primeira leitura, nos apresenta esse trecho impressionante do livro do Deuteronômio, Moisés falando ao povo, vê que hoje eu te proponho vida e felicidade de um lado, morte e desgraça do outro lado. Se vocês cumprirem os mandamentos, se vocês obedecerem a Deus, vocês vão ter vida. Então, ele exorta o povo, escolhe, pois, a vida, para que vivas. Agora, no evangelho, Jesus faz algo que é quase que o contrário disso, mas não é o contrário, é apenas paradoxal, está em contraste com isso. primeiro ele anuncia a paixão, ele diz que o filho do homem vai sofrer muito, ser rejeitado, vai ser morto e depois vai ressuscitar. E aí ele diz aos discípulos, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, negue-se a si mesmo. Então, é quase que o contrário da primeira leitura, ele está dizendo, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo e morra, toma a cruz. Isso, tomar a cruz para nós, lendo hoje o Novo Testamento com um olhar pascal, é uma coisa muito bonita. Seguir a cruz, pode ser até um pouco romântica, mas para quem está ouvindo Jesus, em que ser crucificado era a pior desgraça que poderia acontecer para alguém, era a pena de morte mais terrível, a morte que era considerada mais amaldiçoada, ele dizer, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, é um conteúdo de uma violência muito grande. E ele explica, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. O que, de fato, é uma lei da vida também, porque aquela pessoa que não quer perder nada, aquela pessoa que sempre quer se poupar, ela vai perder todas as chances da existência. Enquanto que aquele que não tiver medo disso, aquele que for para cima, que apostar, esse vai sair ganhando, vai salvar, mas que, numa lógica sobrenatural, significa mais do que isso. Eu preciso perder o medo da morte, o medo da dor, o medo do sofrimento, o medo da rejeição, o medo da perseguição. Eu tenho que entender que, se para o povo da antiga aliança, o caminho da vida era abraçar a Torá, abraçar a lei do Velho Testamento, na nova aliança, o caminho da vida é negar-se a si mesmo e abraçar a Cristo com tudo o que isso significa, inclusive com a morte, com a perda, com a incompreensão, seguir a Cristo de maneira total. Pois, diz ele, acho que adianta um homem ganhar o mundo inteiro. Se se perde e se destrói a si mesmo, a tradução mais literal seria de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se ele se perde e destrói a sua alma, a sua psique. Ou seja, o homem que ganha o mundo inteiro, e Jesus disse que é possível, portanto, ganhar o mundo inteiro. É possível que, como já existiram tantos conquistadores, tantos imperadores, tantos homens valorosos que conseguiram poder sobre partes grandes do mundo, em um período em que nós tínhamos menos tecnologia do que hoje, é possível que um homem ganhe o mundo inteiro. Mas o que adianta isso? Se ele perde a sua alma, a sua consciência, o seu eu. No evangelho, o sentido é invertido. O que eu não posso perder é Cristo. Eu não posso perder a Ele. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Senhor. Ele é a minha lei. Ele é o meu critério. Ele é tudo para mim. Eu não posso perdê-lo. Porque se eu perdê-lo, eu me perdi. Eu já não tenho mais nada. Portanto, escolher a vida, no Novo Testamento, paradoxalmente, é escolher a morte. É escolher a cruz. É escolher estar com os últimos. É escolher estar com Cristo. Crucificado, rejeitado, desprezado. E exatamente por isso, ter o Senhorio sobre todas as coisas. porque é aí, na cruz, na morte, no sacrifício, com Cristo, com os olhos fixos nos olhos Dele, que nós entendemos que a nossa verdadeira salvação não vem de nós. vem Dele. Que nós procuremos menos a nossa felicidade, o nosso proveito, e mais unicamente a Cristo. E assim, abraçando, enquanto nos negamos a nós mesmos, nós obteremos a nossa salvação.